Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Quem puder usar a área de comentários aqui do lado do vídeo para publicar, eu agradeço. Boa noite, pessoal. Opa! Estão me ouvindo, pessoal? É a primeira vez que eu tento fazer uma transmissão, um webinar via Hangout. Então, peço aí desculpas se alguma coisa não sair da maneira esperada, mas é testando e é errando que nós vamos chegando lá. Boa noite aí a quem já está presente. Vou guardar mais alguns minutos para que todos possam chegar. Se vocês puderem ajudar aí divulgando o link aí do YouTube aí em cima, Facebook, Google+, Twitter, eu agradeço. Enquanto isso, eu vou finalizando algumas coisas aqui. Espero que vocês gostem da transmissão via Hangout. O bom disso é que depois fica aqui gravado, fica aqui o vídeo no YouTube. Então, para quem não conseguiu chegar a tempo de assistir, ou para quem não vai conseguir assistir tudo, se der algum problema, travar o computador de alguém, cair a internet, vocês têm depois o vídeo para assistir. Fazer aquela pergunta. Ver se alguém não está me ouvindo. Então, vamos lá. Para estou. 2. 2. Para não estou. Bom, 8 horas. São 20 horas agora, horário de Brasília. Boa noite aí para algumas pessoas que já estão marcando presença aqui. O João Adelino Monteiro, Amanda Saturnino, João Nascimento, Alisson Costa, Eric Souza, a Maria Lúcia Campos, Alan Souza, a Lauren Sanches, muito obrigado aí pela presença de vocês. E eu vou me esforçar muito para passar um conteúdo muito bom aqui para vocês. Bom, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Deixa eu só colocar o meu celular aqui no silencioso. Pronto. Deixa eu ver agora como é que eu coloco essa aqui, compartilhar a tela. Isso aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí? Está escrito Como começar o negócio do zero com o e-mail marketing. Quem estiver vendo, por favor, digita um aí. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Quem estiver vendo a minha tela aí, a tela do PowerPoint, digita um, por favor. Quem não estiver vendo, digita dois. Talvez demore um pouco para aparecer, mas eu preciso dessa confirmação de vocês. Então, está bom. Então, vou começar. Eu peço que vocês não façam, não usem o chat aqui para fazer nenhuma pergunta no momento, porque eu tenho que sair da tela aqui para para poder começar a falar o assunto aqui. Então, não vai ter como ficar indo lá e vindo cá, senão fica muito complicado. Vamos lá. Como começar o negócio do zero com o e-mail marketing? Esse é o tema aí desse webinar, dessa palestra. Eu estou com um curso lá no link e-mail marketing para iniciantes.com. Muitas das pessoas que entraram aqui acabaram entrando porque estão cadastradas na minha lista lá. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é se e-mail ainda é uma boa estratégia. Vez ou outra surge um artigo, principalmente em grandes meios de comunicação, falando que o e-mail vai morrer, que o e-mail morreu. Isso a gente já ouve há muitos anos. Então, eu trouxe alguns dados de algumas pesquisas aqui para vocês. Depois, se vocês quiserem, eu posso até enviar para vocês o link dessas pesquisas. Mas, vamos lá. 70% dos brasileiros, 70% dos brasileiros que usam a internet, eles utilizam o e-mail regularmente. Para você ter uma comparação, dizem que as redes sociais matou os blogs, os sites, os e-mails, matou tudo. Para você ter uma ideia, 73% das pessoas no Brasil que usam a internet, eles acessam redes sociais com frequência. Então, a diferença é muito pequena entre o acesso ao e-mail e o acesso a redes sociais. E se você for para as pessoas com nível superior, esse número sobe para 94% de pessoas que acessam, que utilizam o e-mail regularmente contra 75% das pessoas que utilizam redes sociais regularmente. Você vê que o e-mail está mais do que vivo. 44% das pessoas que abrem e-mails fazem pelo menos uma compra estimuladas pelo e-mail marketing, promessais de e-mail marketing. 44%. 7% em 10 pessoas, ou seja, 70% das pessoas fizeram uso de algum tipo de cupom de desconto de um e-mail que ele recebeu na última semana, uma semana antes da compra. Então influenciou totalmente 70% das pessoas. Essa aqui é interessante, isso aqui é uma estatística americana, para cada dólar investido em e-mail marketing, para cada um dólar investido, há um retorno de 44 dólares e 25 centavos. Então, só para você ter uma noção, há 3,6 bilhões de contas de e-mail no mundo e estima que em 2016 haverá 4,3 bilhões de contas de e-mail. Então, a pergunta era, e-mail marketing é uma boa estratégia? Eu respondo, e-mail marketing é uma das melhores estratégias para alavancar um negócio. E na verdade, vocês vão ver hoje que o próprio e-mail marketing já é um negócio em si. hoje eu utilizo algumas formas para ganhar dinheiro na internet. Uma que eu sempre me foquei desde o início, há mais de 5 anos atrás, foi os blogs, principalmente blogs de nicho. Outro é o e-mail marketing. E um outro negócio que eu invisto muito no momento é a criação do meu próprio infoproduto. Então, são 3 maneiras ótimas de se ganhar dinheiro na internet e na verdade essas 3 elas estão totalmente relacionadas. Como começar o negócio do zero com o e-mail marketing? Foi isso que eu prometi para vocês aqui hoje. Então, quando eu começo uma nova lista de e-mail marketing, eu utilizo uma estratégia simples. Eu me apoio em cima de 4 colunas. eu analiso qual vai ser o objetivo da minha lista, a primeira coisa que eu faço, vou criar uma nova lista de e-mail marketing, vou criar uma nova estratégia de e-mail marketing, a primeira coisa que eu vou analisar é qual vai ser o objetivo da minha lista. Eu vou falar sobre isso, sobre esses 4 tópicos um pouco mais à frente. Depois que eu defino o objetivo, eu vou definir qual vai ser o nicho dessa lista. Vocês vão entender daqui a pouco porque o objetivo vem primeiro que o nicho. depois que eu tenho o objetivo e eu tenho o nicho, aí eu tenho como avaliar qual vai ser a isca digital que eu vou utilizar para poder capturar os e-mails dos meus possíveis leads. E a outra coluna a qual eu me apoio é como que eu vou divulgar a minha página de captura. Como o nosso tempo é curto o tempo é curto aqui nesse webinar eu vou passar rapidamente o que fazer para começar o negócio do zero com o e-mail marketing. Eu vou focar em construir uma lista sem ter um blog. Eu poderia construir eu gosto de trabalhar com 3 tipos de lista. 1 criar uma lista para um blog de nicho. Você só tem que definir o objetivo eu já tenho o nicho e eu já tenho até a a maneira como divulgar a minha a minha página de captura. Eu já tenho um blog nesse nicho. Eu posso começar uma lista de e-mail marketing para um blog que eu chamo de genérico que é o blog que trata de vários assuntos ao mesmo tempo. Eu vou escolher uma dessas categorias um desses assuntos e vou focar minha lista em cima desse assunto. Pegar um blog genérico mas criar uma ou mais de uma lista de e-mail de nicho para esse blog genérico. E a terceira que nós vamos ver hoje é construir uma lista sem ter um blog. Eu quero criar uma lista nova eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco e eu não tenho um blog ainda naquele nicho então em vez de eu criar primeiro um blog trabalhar a audiência daquele blog e depois criar uma lista eu posso também fazer o contrário criar uma lista conseguir de outras maneiras leads para a minha lista de e-mail marketing e depois aí sim se eu ainda quiser criar um blog nesse nicho eu já tenho uma audiência eu já tenho uma lista de e-mail de pessoas que estão interessadas naquele assunto então vai bastar eu enviar o e-mail para aquelas pessoas e o meu blog de nicho também se eu vir a criar naquele nicho ele vai começar também a ter visitas. então vamos lá qual o primeiro passo? o primeiro passo é definir qual o objetivo da lista eu trabalho com três objetivos macro dentro desses objetivos claro existem outros objetivos menores mas os objetivos macro são esses eu defino o objetivo da lista vai ser vender infoprodutos um outro objetivo é divulgar os artigos de um blog e um outro objetivo ainda é preparar o lançamento de um infoproduto dependendo do que eu defino aqui é que eu vou trabalhar as demais colunas para esse exemplo eu vou ficar com o que fiz para o lançamento de meu novo curso ou seja o objetivo será preparar o lançamento de um infoproduto eu fiz isso recentemente e eu vou dar mais detalhes para vocês daqui a pouco então eu vou definir que o objetivo da nova lista que eu vou criar estou criando o negócio do zero com o email marketing não tenho blog nesse nicho vai ser justamente o lançamento de um novo infoproduto qual o segundo passo o segundo passo é definir qual vai ser o nicho dessa lista para quem é meu aluno no curso blog de nicho como criar um blog de nicho e ganhar dinheiro na internet sabendo o que eu estou falando o que é um nicho como eu já tenho o nicho do curso eu não preciso da pesquisa aqui mas você pode usar o planejador de palavras-chave do Google AdWords para isso para descobrir o nicho ou para descobrir um sub-nicho dentro desse nicho você pode utilizar o UBSuggest e várias outras ferramentas que existem para você pesquisar palavras-chave e descobrir se elas são bem procuradas ou não até mesmo acessar o Hotmart para quem trabalha já com o Hotmart ou um outro programa de afiliados e procurar ali nas categorias quais os nichos que estão sendo muito procurados ali é uma maneira também existem várias maneiras para isso depois que eu defino o nicho da minha lista eu vou passar para o terceiro passo então eu já defini o objetivo é preparar uma lista do zero para lançar um inf-produto quando eu lançar esse inf-produto eu já tenho uma lista de possíveis compradores o nicho é no curso que eu desenvolvi eu vou falar para vocês daqui a pouco qual é esse curso qual é esse nicho e agora eu vou definir a isca digital para essa lista para essa lista eu poderia ter definido vários tipos de isca digital que é a recompensa que eu vou entregar para as pessoas que colocarem o e-mail lá na minha página de captura para convencer as pessoas é algo que eu vou dar de valor para elas para que elas me deem o e-mail delas então tem que ser algo relacionado com o nicho ou se não eu capturo e-mails de pessoas que não estão interessadas no que eu quero essa parte é muito importante por quê? por exemplo se eu estou criando uma nova lista no nicho de saúde vamos colocar aqui o nicho de emagrecimento ah, eu quero criar uma lista eu quero juntar pessoas que estejam interessadas em emagrecer com saúde e a minha isca é algo relacionado a ganhar dinheiro na internet as pessoas podem até colocar o e-mail e baixar mas eu não estou conseguindo selecionar o público o meu público-alvo são pessoas que estão interessadas em emagrecer com saúde tá, então atente a isso a sua recompensa pode ser um e-book tá um e-book gratuito eu já fiz muitas listas assim a sua recompensa pode ser um vídeo tá eu tenho feito listas assim também com vídeos pode ser uma série de cursos por e-mail que é o que eu mais estou gostando de fazer no momento porque é que fideliza mais a pessoa tem que ficar por seis dez dias recebendo um e-mail seu por dia então isso acaba fidelizando criando um relacionamento tá entre entre a pessoa que está enviando os e-mails e a pessoa que está recebendo e pode ser também um cadastro em webinar como esse webinar que estou fazendo eu posso criar uma lista e só mandar o link para quem está cadastrado na lista então são várias maneiras de você realmente dar algo de valor em troca do e-mail do seu possível cliente quarto e último passo para elaborar minha estratégia eu defino como que eu vou divulgar minha página de captura que não adianta eu preparar tudo isso colocar uma página de captura no ar e ninguém aparecer lá então preciso divulgar eu posso divulgar ela através de publicação de artigos se eu tenho um blog no nicho posso escrever artigos nesse meu blog através de guest post ou seja artigos de convidados eu posso procurar blogs no nicho da minha lista que aceitam um guest post e escrever artigos e enviar para eles aqui é importante você no guest post você deixar bem claro no final que olha se você acessar esse link você vai ganhar um ebook gratuito ou você vai ganhar um curso gratuito por e-mail então deixar bem claro nesse artigo qual é a sua qual é a sua recompensa lá na frente para que as pessoas realmente acessem a lista acessem a página de captura redes sociais você criar alguma coisa interessante uma imagem interessante que remete ao seu público alvo deixar claro ali também o que ela vai ganhar se ela acessar o link ali Facebook grupos no Facebook voltados para o seu nicho LinkedIn Twitter Google Plus então é trabalhar redes sociais de nicho do seu nicho trabalhar outras listas do mesmo nicho ou seja entrar em contato com pessoas que já tem listas de e-mail naquele nicho que você quer trabalhar e tentar publicar naquelas listas trabalhar com banners também colocar banners ali em blogs relacionados a esse nicho então algumas formas de você conseguir tráfego para a sua página de captura bom, vamos lá o grande problema vamos lá agora como construir sua página de captura o grande problema da maioria das pessoas principalmente dos iniciantes é na hora de colocar a estratégia em prática você planejou fez toda a sua estratégia que nós fizemos aqui até agora você definiu qual o objetivo da sua lista você definiu qual o nicho de atuação dela você definiu e preparou sua isca digital você também já pensou como que você vai divulgar a sua página de captura mas agora chegou o momento de você colocar a estratégia em prática e colocar a estratégia em prática em prática significa instalar a sua página de captura colocar a sua página de captura no ar e muitos não sabem mexer com programação nem mesmo o básico ninguém é obrigado também a saber mexer com programação então nesse momento muitas vezes a pessoa tem que desembolsar algum valor pagar um profissional para poder ir lá desenvolver sua página de captura então eu quero dizer para vocês aqui que isso não é problema você não saber programação se você quer investir e pagar alguém melhor por que melhor? porque sobra mais tempo para que você se dedique ao seu negócio se você puder fazer isso se você está iniciando como eu quando iniciei e não pode pagar então isso não tem problema porque para você ter uma página de captura profissional você só precisa de ter o WordPress instalado e instalar um plugin sensacional que eu vou passar para vocês aqui hoje e que tem uma versão totalmente funcional e gratuita ele tem uma versão paga mas a versão gratuita é totalmente funcional eu utilizo tanto a paga como a gratuita em vários projetos e o desempenho é o mesmo e não é necessário saber programar para você instalar nenhum dos dois fica bem claro isso o primeiro passo é você instalar o WordPress e se você procurar só um pouquinho na internet vai encontrar centenas de artigos ensinando como instalar o WordPress centenas tem até uma aqui que eu mesmo escrevi lá no querocriaumblog.com.br só você entrar lá no querocriaumblog.com.br esse link eu acredito que não vai estar clicável aí para vocês e digitar lá como instalar o WordPress na Kinghost vai aparecer lá vocês vão ver que não precisa entender nada de programação para fazer essa instalação depois da instalação basta você entrar na área administrativa do WordPress e instalar um plugin chamado WP Leads Plus Free Squeeze Page Creator o nome é grande o nome é um pouco complicado mas ele é um plugin muito tranquilo de se trabalhar e eu vou mostrar para vocês na prática como fazer isso vamos lá deixa eu deixa eu mudar aqui para para a minha tela tá deixa eu colocar aqui depois quem quiser saber é só ir lá ele não aceita link o mal do hangout é isso ele não aceita colocar nenhum link aqui então depois quem quiser é só ir lá no quero criar um blog deixa eu ver se consigo por aqui mas acho que por aqui não aparece para vocês eu botei o link aqui pela minha página aqui mas eu não sei se aparece para vocês eu acredito que não então deixa eu compartilhar só um momento aí pessoal deixa eu só entender como é que eu compartilho essa outra página aqui ah tá aqui bom apareceu aí para vocês ou vai aparecer daqui a pouco deixa eu ver isso aí apareceu aí para vocês a tela de uma instalação que eu fiz para teste justamente para ensinar a vocês como fazer uma página de captura com esse plugin então para quem quem quer instalar o plugin só vir aqui WP Lead Plus não precisa nem digitar mais do que isso e ele vai mostrar aí para vocês é justamente esse primeiro aqui já está marcado como instalado então é esse aqui que vocês têm pode ser que quem estiver assistindo esse vídeo daqui a algum tempo pode ser que ele não esteja mais no primeiro resultado isso acontece às vezes mas por aqui dá para você saber qual que é basta você instalar ele e começar a trabalhar bom depois de instalado você vem aqui ele vai aparecer essa essa aba você vem aqui em Create Create e Edit ele vai aparecer essa tela e aqui nós vamos começar a criar nossa página tá a primeira coisa é você clicar aqui em Select aí ele pergunta se você vai criar uma página de captura com ou sem vídeo tá se você clicar em vídeo ele vai aparecer todas essas opções mas somente essa somente essa e essa vão estar somente essas duas aqui vão estar disponíveis as outras somente se você comprar o Pro se você clicar em no vídeo sem vídeo somente uma vai estar disponível que é essa aqui ok eu vou até mostrar para vocês aqui essa página que vocês estão vendo aí é do curso e-mail marketingparaniciantes.com eu criei com esse plugin gratuito ok então olha que página legal que dá para fazer com esse plugin gratuito deixa eu só dar uma olhada aqui se tem alguém beleza então vamos lá selecionei aqui a primeira coisa que eu faço clico em edit this ele abre essa tela eu vou vir aqui em cima e vou dar um nome para a página esse nome que eu der para a página o WordPress vai pegar e vai criar uma página com esse mesmo nome isso aqui depois vai virar uma página do WordPress vamos colocar aqui curso de teste dessa forma mesmo depois ele acerta e eu começo a alterar eu já tenho a minha estratégia vou colocar a minha estratégia em prática então eu vou colocar aqui vou até repetir o que eu tinha escrito lá coloca aqui é só clicar pessoal clicou ele aparece aqui para que você possa alterar e eu escrevo o que eu acho que tem que escrever aqui clico aqui clico aqui clico aqui também tudo editável só essa parte por enquanto nós não vamos mexer clico aqui traduzo e aqui se eu quiser eu posso botar um link para algum lugar são links clicáveis se eu altero aqui coloco o link aqui em cima mas no meu caso eu vou excluir eu não tenho interesse nesse momento eu vou excluir essa parte aqui se eu clicar aqui em publicar eu já vou ter a minha página publicada mas eu ainda tenho algumas coisas que eu quero fazer aqui por exemplo eu tenho que colocar o código aqui do jeito que está aqui não está funcionando então eu preciso colocar o código eu venho aqui em coach e-mail e aqui eu vou colocar o e-mail do meu autoresponder só um minutinho que eu já tenho esse código guardado aqui esse código você consegue lá no seu autoresponder quando você quer criar o seu formulário de contato você pega o código em html não pega em javascript não que costuma não funcionar e eu vou ver que já já mudou o que estava aqui dentro então agora sim eu vou selecionar aqui vou escrever algo aqui e aqui em vez de salvar eu vou como eu estou perguntando se a pessoa quer trabalhar onde quando quiser e estou oferecendo um curso grátis eu vou colocar aqui vou colocar aqui quero o curso agora ok se eu clicar aqui em publicar e dar essa mensagem eu dou ok e a página ela já está publicada tá se eu vier aqui em todas as páginas eu vou ver que a página realmente está aqui clicando para ver aparece a minha página ainda não é a página mais bonita do mundo mas vocês viram que com alguns minutos eu criei uma página totalmente funcional tá com alguns minutos a única diferença uma a única diferença visual entre a versão gratuita do plugin e a versão paga é que na gratuita ele coloca esse texto aqui mas podem ver quando a página está normal praticamente não aparece mas eu posso mudar ainda mais tem várias coisas que eu posso fazer aqui ainda como por exemplo posso vir aqui em select desculpa posso vir aqui em edit e clicar para escolher um outro botão tá posso escolher qualquer um desses botões mas como alguns estão escritos em inglês eu não vou conseguir traduzir porque estão na imagem vou escolher um desses outros escolhi clico aqui e pronto ele já está com o botão amarelo clico em publicar novamente e se eu atualizar a minha página eu vou ver que o botão já ficou amarelo e posso fazer mais ainda posso mudar essa cor posso também mudar o background de escolher uma dessas imagens que já estão disponíveis aqui uma imagem que tem a ver com com o meu assunto isso é interessante é importante tem a ver com o seu assunto se estivesse falando por aqui por exemplo se eu estivesse ensinando como fosse algo voltado para como decorar uma casa como construir uma casa seria uma imagem legal ele já tem umas imagens como vocês puderam ver aqui ele já tem umas imagens aqui gravadas mas você também pode colocar uma imagem que você queira utilizando esse link aqui como é que a gente pode fazer isso aqui bom isso aqui eu não testei vou tentar ver se funciona dessa maneira mas você pode subir uma imagem aqui através de mídia adicionar nova deixa eu ver se eu tenho alguma imagem legal aqui tá tem subo minha imagem depois que ela estiver aqui eu vou clicar em editar e vou pegar esse link aqui que é o link da imagem tá vocês podem ver que se eu abrir ele aqui vai abrir a minha imagem tá uma imagem grande tá eu vou vir com esse mesmo link que eu copiei e vou colocar ele aqui e podem ver que a minha imagem já tá aqui sensacional né muito simples a minha imagem ela já tá ali se eu atualizar aqui pronto quer trabalhar onde quando quiser curso grátis ensina como criar uma estratégia de meio marketing então coloquei uma praia uma cabana um mar uma cabana um lugar bem remoto pra deixar bem claro que a pessoa pode trabalhar realmente onde quiser desde que ela tenha um acesso à internet só um minutinho pessoal bom espero que vocês tenham gostado aí desse desse exemplo eu vou voltar aqui a mostrar minha cara muito bonita aqui e espero que vocês tenham conseguido entender aí que não é difícil basta apenas encontrar o conteúdo correto estudar de forma correta e não é difícil você ter uma página de captura depois que você aprende a parte mais simples é justamente você ter a página de captura você vai ver que a parte mais complicada é você criar a sua estratégia de meio marketing bom deixa eu voltar aqui para os slides eu sei que vocês não querem ficar olhando para a minha cara daqui a pouco pessoal daqui a pouco eu vou abrir para para perguntas daqui a pouquinho só vou responder uma pergunta rápida aqui do João Nascimento que já está aqui eu achei interessante ele está perguntando se não tem como ir no código do plugin e remover aquele link eu nunca testei até porque o plugin a versão paga dele tem mil e um recursos a mais para outras coisas para poupar para muitas coisas ele custa só 27 dólares então eu não sei geralmente esse tipo de link quando é em templates quando você remove o template não funciona mais no plugin eu não sei mas eu acho o valor muito barato para tirar justamente aquilo que mostra de quem que é de quem que é o plugin bom antes de eu abrir para perguntas eu quero apresentar para vocês o meu novo infoproduto tá é o email marketing para iniciantes eu criei um curso bem básico gratuito que quem se cadastrasse no email marketing para iniciantes .com recebi ali acho que são 4 ou 5 aulas com dicas inclusive uma das dicas é um vídeo de 16 minutos ensinando como utilizar o plugin WPLids Plus esse curso ele está em pré-lançamento ou seja ele ainda não está 100% pronto tá e eu vou abrir hoje algumas vagas para você que está assistindo esse webinar eu vou te explicar como é que vai ser isso tá então aí está a imagem ilustrativa do curso tá que tal trabalhar onde e quando quiser curso email marketing para iniciantes esse curso ele vai ser tanto para as pessoas que estão que nunca trabalharam com email marketing mas que estão interessadas como para pessoas que já trabalharam com email marketing e não tiveram resultados tá ô João Adelino não é champanhe não rapaz é água vamos lá o que você vai encontrar nesse curso você vai aprender a diferença entre email marketing e spam e aprender que o que dá dinheiro é fazer email marketing você vai aprender como criar uma estratégia de email marketing isso que eu ensinei para vocês aqui lá eu ensino passo a passo o curso é todo em vídeo eu ensino passo a passo tem uma parte teórica no início e depois realmente é prática como eu fiz aqui no final mostrando como fazer eu vou te ensinar a configurar um serviço de email marketing eu vou utilizar o bankmark porque ele tem a plataforma toda em português mas o que importa é o conceito mesmo que você não queira utilizar o bankmark você pode utilizar depois uma outra ferramenta que você quiser a web egoi listwire o que você escolher depois utilizar importante é o conceito você vai aprender como criar sua primeira lista de email marketing e você vai ver que depois você cria uma você pode criar várias você tem uma lista só é jogar dinheiro fora interessante assim como o blog você tem várias listas em vários nichos você vai aprender como configurar os emails automáticos que alguns serviços chamam de follow up outros chamam de autoresponder aqueles emails que quando a pessoa se cadastra ele vai recebendo automaticamente sem precisar de você tocar mais na ferramenta você vai aprender como instalar o wordpress como registrar um domínio e contratar uma hospedagem como instalar o plugin WP Lead Plus que foi isso que eu mostrei aqui na versão gratuita e aprender a utilizar ele realmente muito mais a fundo como criar sua página de captura em cima da estratégia que você elaborou você vai aprender como divulgar sua página de captura como escrever emails que vendem mesmo não é só porque você tem uma lista de email marketing que você vai ganhar dinheiro como encontrar produtos de qualidade no Hotmart vou mostrar isso para você também porque quem trabalha com email marketing hoje é muito interessante trabalhar com o Hotmart como vender seus primeiros produtos vou te mostrar também são seis módulos em videoaulas eu já tenho os três primeiros módulos gravados já tenho um módulo com 95% de um módulo já na plataforma já no curso e além disso desses seis módulos eu vou colocar mais cinco módulos grátis de bônus o primeiro bônus vai ser como enviar os artigos do seu blog para sua lista automaticamente ultimamente o Google tem feito muitas alterações no seu algoritmo de busca e há uma choradeira geral entre as pessoas que vivem de internet as listas têm caído muito e uma maneira de você pense se você tem uma lista com duas mil pessoas no seu nicho você tem um blog naquele mesmo nicho se sempre que você publicar um artigo automaticamente aquele artigo for para a sua lista poxa vamos supor que 40% dessas pessoas entrem no artigo você já tem 400 visitas sem depender do Google por dia então é interessante isso vai ser um bônus isso vai ser automático claro você pode enviar o seu e-mail você pode enviar o seu artigo manualmente mas cara depois que você aprender a fazer isso automaticamente você não vai querer fazer isso manualmente não o segundo bônus é fantástico eu entrei em contato com várias pessoas que trabalham com internet marketing e pedi para eles gravarem um vídeo com dicas matadoras uma dica que eles acham fantástica que eles utilizam e que traz resultados então vários já me entregaram já tenho 5 5 vídeos gravados eu espero até o dia de fechar esse bônus ter pelo menos 10 vídeos gravados são dicas assim eu já assisti os vídeos e já e vi dicas que eu nem pensava em fazer aquilo então é fantástico pessoas estão fazendo coisas que estão dando certo e elas gravaram um vídeo para passar para você para que você possa fazer a mesma coisa terceiro bônus como criar uma página de vendas vou te ensinar também como criar uma página de vendas caso você tenha um infoproduto queira vender também com plugin também de maneira gratuita bônus 4 apresentação de um serviço de e-mail de e-mail marketing gratuito eu vou apresentar um serviço de e-mail marketing gratuito para você na verdade a apresentação não vai ser feita por mim eu convidei um internet marketing que já trabalhou muito tempo com essa ferramenta gratuita e é ele que vai mostrar para você apresentar para você e mostrar para você como é que ela funciona é um curso pessoal vou adiantar logo é um curso somente esse bônus já é um curso e o bônus 5 como conseguir divulgar sua página de captura em blogs do mesmo nicho então eu vou te ajudar vou te dar ideias para que você consiga divulgar sua página de captura até mesmo para em blogs que o pessoal não gosta muito de divulgar esse tipo de coisa então eu vou te dar ideias para isso bom esse curso ele vai ser lançado oficialmente hoje o meu planejamento é para lançar ele em dezembro na primeira semana de dezembro e quando ele for lançado o preço dele vai ser 297 reais só que se você adquirir na pré-venda você vai pagar apenas 147 reais essa pré-venda é levada somente hoje até as 22 horas nesse link aqui depois disso eu vou tirar eu vou tirar esse link esse link não vai funcionar mais então o o o o o o youtube aqui o google plus ele não aceita tá eu colocar o link aqui infelizmente ele bloqueia tá mas eu vou eu vou abrir esse link só um momentinho vou colocar esse link lá na página deixa eu só copiar ele aqui isso eu vou colocar ele lá na página tô colocando aqui agora lá na página aonde eu criei o evento lá no google plus tá então tá lá naquela página mas o link é bit.ly barra email pré-venda tá então é quem quiser acessar é por esse é por esse link só que antes que alguém acesse deixa eu só esclarecer um ponto aqui o curso ainda não está pronto tá o curso ainda não está pronto quem comprar via hotmart pra esse link vai ter o acesso vai conseguir entrar no curso vai conseguir entrar lá na página tudo certinho só que vocês vão ver é que nem o módulo 1 está todo acabado eu não fiz ainda um tutorial que eu quero fazer pra ensinar as pessoas a como estudar da melhor maneira possível no curso então eu pretendo fazer isso tá é eu pretendo terminar tudo isso no máximo em 30 dias tá mas assim que eu terminar de colocar no ar o módulo 1 e o módulo 2 quem quiser fazer o curso já pode fazer já pode ir assistindo as videoaulas dentro do tempo que vocês têm como é videoaulas não é rápido assim então vocês podem ir estudando e esses bônus que eu estou dando aí pra quem comprar hoje vai valer vai poder ser acessado somente 30 dias depois que a pessoa começar a fazer o curso tá pra que isso? isso é pra que as pessoas não pulem o curso e não vá pros bônus porque se for dessa maneira a pessoa vai perder um conhecimento que é necessário tá então eu vou fazer isso só vou soltar o bônus depois tá então quem adquirir agora vai ter acesso ao curso vai entrar lá vai conseguir entrar lá na página do curso email marketing para iniciantes.com barra produto vai conseguir entrar lá mas vai ver que o curso ainda não está pronto por que que eu estou esclarecendo isso? pra que depois ninguém reclame ah você me vendeu uma coisa que não estava pronta não está pronto por isso mesmo que eu estou fazendo a pré-venda essa pré-venda é uma maneira de eu te passar o curso por menos de 50% do valor vai custar 297 e ainda eu te passo o curso por menos da metade do valor e você me dá uma você me dá um incentivo pra fazer um curso ainda melhor tá então você vai entrar primeiro o curso não vai estar pronto mas quando o curso estiver pronto as pessoas vão pagar o dobro mais do que o dobro do que você pagou tá e certamente ainda vou acrescentar outros bônus a esse ainda ok então vou abrir pra perguntas quem tiver pergunta agora em cima do que eu falei da estratégia de e-mail marketing ou até mesmo quiser perguntar sobre o curso eu estou aqui à disposição e quem não está conseguindo acessar o link é só acessar a página do evento que eu coloquei do evento que eu fiz lá no Google Plus muita gente veio por lá e quem veio pelo Facebook eu vou colocar aqui também lá na eu vou colocar também lá no evento que eu criei lá pra que vocês possam entrar e quem tiver interesse clicar no link e fazer a compra essa compra vai estar valendo até as 22 horas vamos lá deixa eu enquanto vocês perguntam aí deixa eu entrar aqui no no evento aqui no Facebook e colocar aqui pronto já coloquei tanto no no Facebook como lá no Google Plus bom vamos lá deixa eu ver se alguém já fez alguma pergunta aqui o Afonso Lopes o que é melhor oferecer para as pessoas um ebook e uma série de vídeos o Afonso eu sempre eu sempre acho melhor inclusive eu abordo muito isso lá no curso também eu sempre acho melhor tudo aquilo que tem uma sequência por quê? o ebook você entrega e muitas pessoas depois que baixam o ebook vão lá principalmente as pessoas mais experientes vão lá e excluem excluem e-mails delas da lista não te dão uma chance e às vezes você tem um conteúdo a mais para passar então eu prefiro uma série de vídeos uma série de e-mails e coisas assim que vai fazer a pessoa ficar um pouco mais com você João Nascimento algo me disse que vou gastar um dinheirinho em formação este ano bom João Nascimento eu vou te dar uma ajuda na verdade dinheiro gasto em formação é investimento desde que você invista na coisa naquilo que você quer fazer naquilo que você quer seguir a carreira em cima é investimento bom Eric Souza que respondeu também com o João Nascimento tem isso também o povo brasileiro é muito preguiçoso para ler eles preferem ouvir um vídeo ouvir um áudio do que ver um vídeo ouvir um áudio do que realmente ler o Alisson Costa não vi você falando sobre e-mail marketing sobre blog você pode falar um pouco disso? bom deixa eu ver se eu entendi porque eu falei lá que eu poderia usar o e-mail marketing para um blog de nicho para um blog genérico ou criar uma lista sem ter um blog eu foquei em criar uma lista sem ter um blog mas no curso eu abordo os três bom criar uma lista você tendo um blog é muito mais fácil você já tem uma audiência você vai escrever um artigo depois você criar sua página de captura você vai lá nesse blog você vai criar um artigo falando ó pessoal estou dando isso aqui um curso um e-book uma série de vídeos e indicando o pessoal a ir para lá você já tem uma audiência falta só você direcionar essa audiência você vai criar um banner colocar ali na sua página na sua site bar para que todos entrarem e tenham acesso e por aí vai vamos lá Lauren depende do nicho que você escolher para atuar também é o nicho é muito importante pessoal na mesma toada do nicho lá de blog de nicho para criar um blog de nicho você não vai criar uma lista você não vai criar uma lista num nicho que ninguém está interessado ninguém está procurando então tem que ver isso também o João Nascimento e-mail marketing e marketing nas redes sociais um complementa o outro podemos usar os dois claro que sim João Nascimento um complementa o outro com certeza na minha concepção se vende mais através de e-mail marketing mas o marketing nas redes sociais também é importante desde que feito de maneira correta não é isso que vemos muitas pessoas fazendo aí principalmente no Facebook não o Abel está perguntando se o meu curso é em e-book ou videoaula Abel esse curso é em videoaula todo em videoaula Alison você quis dizer sem blog uma lista sem blog na verdade uma lista sem blog foi a que eu acabei de falar foi a que eu acabei de passar essa estratégia você cria sua lista em cima do nicho que você quer e você vai em busca de conseguir de conseguir audiência para ela trabalhar com as redes sociais trabalhar com guest post press release várias outras coisas tudo isso eu abordo também lá no curso o Afonso está perguntando quantos produtos que ele pode vender em uma lista o Afonso você pode vender quantos produtos você quiser agora você tem que ter um controle se você ficar mandando só a oferta de produto para as pessoas eles vão sair da sua lista você tem que mandar conteúdo gratuito e conteúdo gratuito não necessariamente conteúdo gratuito também pode ser um produto que você queira vender eu vou ensinar isso no curso como vender produtos sem usar a palavra vender então hoje para mim é o que mais dá certo então por exemplo um exemplo meu curso blog de nicho eu criei um vídeo com seis erros que eu cometi seis erros que impedem as pessoas de ganhar dinheiro com blogs então em vez de você falar assim ah Gustavo Freitas criou um curso para poder ensinar você criar um blog de nicho é barato e tal acessa lá você vai falar o que Gustavo Freitas criou um um vídeo ensinando falando sobre os seis erros que as pessoas comentam e mais se comentam quando quer ganhar dinheiro com blogs o cara assistir o meu vídeo ele vai ter que se cadastrar na minha lista e aí eu vou trabalhar a venda para ele então eu sempre penso assim é muito mais fácil o dono do infoproduto vender do que o afiliado então você indica ganha seu vender você ganha sua comissão e você não precisa em momento algum ficar vendendo para a sua lista uma vez ou outra que você vai mandar um e-mail realmente mais explícito dizendo isso aqui está à venda mas você tem muito muito infoproduto bom trabalhando assim um curso uma sequência de e-mails um curso gratuito então um vídeo e chega lá a pessoa depois é oferecida a ela o o curso o Fernando da Silva Félix Gustavo os pop-ups são ainda uma ótima forma de captura de e-mails que geram possíveis leads é um retrocesso a eles com o e-mail mate ou ainda existe um retorno principalmente para blogs eu acho que ainda é válido é válido sim desde que você configura o pop-up para não ficar aparecendo lá toda vez eu por exemplo quero criar um blog .com.br eu utilizo pop-up mas ele é configurado para aparecer para a pessoa de sete em sete dias então isso acaba não estressando muito a pessoa porque é estressante se eu entrar três vezes no mesmo blog no mesmo dia e três vezes aquele pop-up é abrir para mim então isso é interessante fazer isso mas tem outras maneiras não ficar só no pop-up tem várias outras maneiras para você capturar os seus leads Afonso Lopes a partir de quantos e-mails posso vender algo para a minha lista Afonso eu acredito que não existe exista um número para isso não para isso que existe ali o autoresponder os e-mails automáticos que você vai cadastrar você cadastra os e-mails automáticos e a partir eu sinceramente para listas minhas a partir de 100 leads dependendo do nicho que eu estiver já começa a mandar alguma coisa já começa a testar essa lista Jordan Fex está falando que chegou agora Jordão boa noite está sendo gravado sim vai ficar aqui mesmo no youtube tranquilo vai estar aí disponível Raça 194 eu acredito que seja cara porque o Gustavo não está vendo a minha pergunta olha eu vi sua pergunta agora se você fez outra enquanto eu ainda estava falando antes de eu falar se as perguntas estão abertas realmente ficou para trás ah tá eu voltei aqui e achei foi bem atrás mesmo Gustavo não entendi pergunto como posso aprender mais uma forma de você aprender mais é o curso que eu acabei de de apresentar aqui para você tá e outra procurar realmente conteúdo gratuito na internet você vai achar as coisas aí muito soltas mas é possível aprender você fazendo o meu curso você pode economizar aí tranquilo uns 6, 7 meses aí de pesquisa tá deixa aí tá aparecendo aí ainda o link para comprar na pré-venda aí do meu curso de email marketing ele está valendo só até as 22 horas depois eu vou tirar o link de novo tá é é isso aí bit.ly barra email pré-venda tá o curso custa 297 reais nessa pré-venda eu estou fazendo por 147 tá ele vai ter 6 módulos e mais 5 módulos gratuitos então são 11 módulos João Nascimento essa é a minha última pergunta para não logar muito ô João você pode fazer a pergunta aí cara eu vou responder essa aqui se tiver outra não fica com dúvida não o envio abusivo de e-mails neste caso do email marketing não pode ser mal para o negócio que queremos transmitir é João por isso que é necessário fazer uma estratégia de email marketing tá se você usa de forma abusiva ele deixa na minha concepção ele deixa de ser email marketing mesmo que as pessoas colocaram o email lá e passa a ser spam tá então aí vai ser mal para os negócios sim vai ser mal tá o email marketing ele é prejudicial para o seu desculpe o spam ele é prejudicial para o seu negócio o email marketing não então por isso que é necessário você não ficar mandando só e-mails pedindo para as pessoas comprarem a coisa se a pessoa entender que você só quer vender para ela ela vai sair da sua lista se ela não sair ela vai ficar colocando você no spam que é pior ainda então é necessário que você tem até uma regra né o pessoal fala 80% de conteúdo gratuito e 20% de conteúdo realmente de venda se eu mandar 5 emails 4 vai ser de conteúdo gratuito e 1 vai ser de venda mas lembra que eu falei que muitos infoprodutos eles oferecem um curso gratuito um vídeo gratuito então teoricamente você não está vendendo você está dando um conteúdo gratuito para a sua lista tá se você tem um blog do nicho fica muito mais fácil porque você vai escrever conteúdo tá que é gratuito e o pessoal vai acabar tendo acesso o Afonso está perguntando qual a quantidade de emails devemos mandar por semana Afonso não há uma regra para isso não há uma regra você tem que realmente testar a sua lista e testar também o seu bom senso né eu acho que mandar mais de um email por dia é abusivo tá e dependendo do nicho mandar mais do que um email por semana então vai depender muito você tem que testar a sua lista tá às vezes fazer até uma pesquisa com o seu público mandar é mandar para eles um conteúdo é mandar para eles uma por exemplo uma pesquisa que você fez lá no Google Docs perguntando qual é a frequência que você gostaria de receber emails e por aí vai é o serviço grátis de autoresponder na verdade eu não indico nenhum porque eu não conheço nenhum que seja bom mas o o o Jordão Félix que está até aí com a gente ele indica ele indica o listwire tá é segundo ele é muito bom eu não conheço nunca trabalhei mas o Jordão ele indica tá vamos lá pessoal mais alguma pergunta fiquem à vontade aí agradecer o a Lauren e o Fábio né que já adquiriram um produto lá agradecer pela confiança aí no meu trabalho espero que vocês aprendam muito mesmo tá eu vou estar lá junto é embaixo de todas as videoaulas é tem o tem o o formulário de comentário embaixo então é vou estar lá tirando todas as dúvidas pegando na mão de vocês acompanhando vocês é o intuito também desse curso é criar é uma gama de empreendedores que saibam trabalhar com email marketing tá tem muito dinheiro pra se ganhar no email marketing principalmente com aquelas estatísticas que eu mostrei pra vocês no começo então é pretendo formar grandes empreendedores aí ajudar muitos empreendedores aí chegar ao sucesso é tá dando um delay aqui agora quando apareceu as perguntas apareceu várias então vamos lá Fernando da Silva Félix Gustavo já vi indicações sobre trabalhar com oferta de três produtos sendo dois grátis e um pago ofertando via email marketing com uso da land page você acha muito excesso usar três ou mais? não, não acho excesso depende muito do nicho de testar o nicho testar os produtos não, não acho não eu acho que isso é como se você tivesse um blog Fernando você testar o seu blog testar o que o seu público gosta que você escreva se você escrever pro seu blog somente artigos oferecendo produtos pagos realmente as pessoas eu acredito que elas não vão gostar então você tem que levar isso também pro email marketing o Alisson Costa posso usar a página de captura com o subdomínio do meu blog ou tenho que ter um domínio próprio você pode usar com subdomínio sim Alisson tranquilo não precisa ter um domínio próprio só pra isso não João Nascimento vou ter de sair vai disponibilizar a apresentação isolada do vídeo cumprimento a todos de Portugal João Nascimento prazer ter tê-lo aqui conosco essa noite obrigado aí vai estar disponível eu acredito que nesse mesmo link aqui no meu canal do Youtube logo depois fica gravado aqui eu acredito que não fique disponível imediatamente não mas amanhã com certeza já está disponível aqui eles mesmo a gravação que está sendo feita pelo Youtube já fica aqui última pergunta aqui do Hacker194 blog de nicho ou e-mail marketing o que é melhor pra mim é os dois pra mim e eu ainda coloco aquilo que eu falei no início também a criação de infoprodutos hoje essa tríade que eu uso esse tripé que eu uso pra conseguir viver de internet mas se você não leva jeito pra blogs testa o e-mail marketing se você leva jeito pra blogs e pra e-mail marketing cara fica com os dois os dois vão se completar um não exclui o outro não pelo contrário o Nuno está falando muito bom Gustavo muito completo sua proposta parabéns Nuno obrigado cara você também comprou obrigado aí parabéns e nós vamos juntos estamos juntos e vamos fazer acontecer no internet marketing brasileiro o Eric Souza está perguntando qual programa de e-mail marketing eu uso eu uso o Bankmark que é esse que eu vou usar que eu estou usando também pra fazer o curso porque ele é todo em português então fica mais fácil pra quem está aprendendo e uso o Aweber que é muito bom mas ele ele é todo em inglês então vou botar aqui Bankmark e aweber como ele não aceita link aqui só vocês pesquisarem no no seu google o que vocês acham o Afonso Lopes Gustavo seria uma boa tática quando você vende algum produto por e-mail você oferecer um brinde para a pessoa como por exemplo o que aconteceu com a fórmula de lançamento do Erico Rocha Afonso é sim inclusive eu estou usando eu uso essa técnica por exemplo eu tenho meu curso blog de nicho pra quem não conhece só pesquisar aí no google é freitas não freias só pesquisar aí é cursoblogdenicho.com.br barra curso completo você vai acessar lá e vai ver o meu curso esse meu curso esse curso custa 127 reais e eu estou trabalhando com o curso do o segredos da audiência tá do Samuel do Samuel Pereira então para os 10 primeiros que compraram pelo meu link que eu mandei hoje os 10 primeiros que compraram ganharam inteiramente o meu curso e todos os bônus que eu dou lá no meu curso tá então dependendo do valor do curso compensa sim com certeza o pessoal está colocando em alguns serviços de e-mail marketing que eles utilizam quem quiser colocar o serviço de e-mail marketing que utiliza aí eu coloquei o Bankmark a Web o Fernando também colocou a Web o João Adelino agora colocou o MailChimp então assim isso tem vários pessoal tem várias coisas a se pensar antes de contratar um serviço de e-mail marketing no curso eu falo isso tanto que no curso só no módulo 2 que eu vou ensinar você a contratar o serviço de e-mail marketing primeiro você faz toda a estratégia o serviço ele é só uma ferramenta se você não tiver estratégia você não vai conseguir resultado nenhum ali com o seu com o seu curso com a sua lista então eu gosto de deixar isso bem claro e-mail marketing serviço de e-mail marketing é só uma ferramenta a Lauren está falando parabéns por todo o trabalho que você vem realizando e por ensinar dicas tão valiosas para o desenvolvimento do nosso negócio ótima noite abraço Lauren abraço para você também obrigado por ter confiado aí também no meu trabalho estamos juntos precisando é só é só dizer e vamos trabalhando junto aí para a gente crescer Fernando Fernando está dizendo Fernando Félix está pedindo para você chamar de Fernando Félix Gustavo qual o melhor dentre os dois que você citou para acompanhamento de estatísticas qual o melhor se a web ou o MailChimp antes só antes antes de eu responder a sua pergunta deixa eu voltar aqui eu esqueci de voltar aqui o meu rosto para os meus tiradas tinham deixado lá no link bom qual o melhor aí que está todos os dois são bons o aweber tem umas estatísticas que o bankmark não tem agora o bankmark tem outras estatísticas que o aweber não tem então vai depender depende muito do que você quer eu gosto das estatísticas dos dois ficou difícil responder mas são serviços que tem estatísticas muito diferentes mas todos os dois são interessantes parece como juntar o que um não tem com o do outro também seria sensacional o Eric Souza está falando que é muito bom o curso blog de nicho ele comprou e recomenda Eric obrigado cara obrigado por dar esse testemunho importante ano que vem eu devo lançar o curso blog de nicho em vídeo também já estou imaginando o trabalhão que vai dar porque são 400 páginas passar 400 páginas para vídeo realmente eu acredito que eu vou dividir ele nos 3 cursos que não vai dar um curso só não bom pessoal se vocês tiverem mais perguntas mandem aí se não tiverem acho que a gente pode encerrando por aqui porque eu acho que já passou de uma hora de vídeo vou tomar mais uma água é água tá João Adelino não é champanhe não como você falou o Alisson Costa está falando também recomenda aprendeu muito com o blog de nicho obrigado também Alisson obrigado mesmo cara esse curso já vendi para quase 500 pessoas o curso blog de nicho que eu lancei em janeiro então assim tem recebido muitos desde quando eu lancei tem recebido realmente muitos comentários muitos agradecimentos e tem recebido também muitos links de blogs que foram criados com esse meu curso então assim fantástico mesmo ter esse retorno esse feedback o Jordão Félix está dizendo assim Gustavo só para deixar claro eu também indico a Web mas tratando de ferramentas gratuitas indico o Lishwile hoje usei o mesmo por quase um ano e tive resultados fantásticos tá pessoal só para deixar documentado o comentário do Jordão inclusive eu vou abrir aqui foi o Jordão que gravou lá eu pedi para ele gravar um vídeo sobre o Lishwile e ele gravou um vídeo de quase uma hora ensinando tudo sobre a ferramenta então vai estar disponível lá também no curso vai estar disponível lá também dentro da plataforma do curso de e-mail marketing o Eric Souza estava dizendo haja vídeo para o curso blog de nicho pois é é muito conteúdo não vai ser possível realmente entregar aquele conteúdo apenas em um curso então eu pretendo pegar o módulo 1 e criar um curso pegar o módulo 2 e criar um outro curso pegar o módulo 3 e criar um outro curso fazer 3 cursos e isso só vou poder fazer realmente no ano que vem mas estou muito feliz com o resultado que eu tenho obtido porque eu sei que eu não vendi mais porque era em e-book que realmente o brasileiro ele não gosta de ler mas as pessoas que compraram estão tendo resultados fantásticos e dando feedback muito legal e eu vou contar até mais um vou até adiantar mais uma uma surpresinha aqui para você para quem está entrando lá no curso blog de nicho eu pedi para que o Caio Ferreira quem conhece não sei se todos aí conhecem o Caio Ferreira mas quem não conhece está perdendo lá no caioferreira.net empreendedor de sucesso ele está morando atualmente na França e eu pedi que ele gravasse também uma dica para mim colocar lá no bônus ele é o criador do infoproduto como importar produto da China sensacional se eu não me engano 150 graus lá no Hotmart e ele gravou ele viajou para o Marrocos e ele me disse ontem que gravou lá no deserto Saara o vídeo com a dica cara sensacional ele não mandou ainda o vídeo para mim mas ele deve mandar hoje ou amanhã então assim sensacional vai ser uma dica sensacional e de um cara que ir num lugar sensacional um local totalmente diferente justamente para poder mostrar aquilo que é a proposta do curso email marketing para iniciantes você trabalhar onde e quando quiser então ele viajou para o Marrocos ele está morando na França viajou para o Marrocos então assim sensacional e os negócios dele estão sendo tocado da mesma maneira que ele estivesse aqui em Belo Horizonte que é onde ele morava antes Marcos Santos Gustavo tem como disponibilizar o link aqui porque facilita o nosso acesso para a inscrição Marcos ele não está aceitando ele não aceita então vou mandar os pedaços é bit. deixa eu tentar L Y L Y barra deixa eu tentar enganar aqui o sistema deles aqui deixa eu deixa eu pegar o resto aqui email pré-venda juntem né juntem isso aí e vocês vão conseguir acessar mas pessoal voltando a lembrar é apenas até as 22 horas tá então quem acessar depois o link não vai estar lá mesmo porque é uma pré-venda é uma forma de agradecer vocês que estiveram aqui tá vocês que me prestigiaram aqui nesse webinar e também é uma forma de vocês me ajudarem né deixa eu ver Afonso Lopes pretendo fazer uma página de captura qual hospedagem grátis você indica? nenhuma afonso hospedagem gratuita não cara a não ser que você queira apenas testar fazer um teste instalar wordpress testar aí sim entra lá no quero criar um blog tá querocriarumblog.com.br e procura lá hospedagem gratuita eu escrevi um artigo lá ensinando como criar instalar wordpress em uma hospedagem gratuita aí você instala lá o plugin e testa mas cara não manda esse link pra ninguém hospedagem gratuita não por favor você vai você vai passar raiva a hora que mais você precisar você vai passar raiva pensa em começar um negócio mas pensa em investir tá tem hospedagens aí muito baratas muito baratas mesmo aí 5 reais por mês 10 reais por mês eu uso a King Host que é 18 reais por mês então assim é muito barato pra você realmente ir pra hospedagem gratuita porque senão na hora que você mais precisar ela vai te deixar na mão e você vai perder negócios por isso Fernando tá dizendo que vai ter que sair mas quero dar os parabéns pelo ótimo webinário e vou indicar muito o seu produto agradeço pela parceria lá no 12 estratégias e vamos para o próximo sucesso sempre Fernando cara obrigado aí pela pela participação tá pra quem não sabe esse 12 estratégias o ebook que ele está colocando aí é um ebook que nós escrevemos já teve se eu não me engano mais de 10 mil downloads não é Fernando nós escrevemos acho que ano passado não sei 12 estratégias um ebook gratuito dois estratégias para eu não me lembro se é para escrever artigos mas eu lembrando eu coloco aqui se pudesse colocar o link eu pegava lá e colocava aqui mas não aceita tá então é só me perguntarem depois aí ou perguntarem para o Fernando aí no facebook no google plus que a gente que a gente passa o link para vocês tá lá na revista blogosfera .com.br só você procurar lá 12 estratégias ebook 12 estratégias que você vai achar lá tá é gratuito só baixar lá e começar a usar brigadão aí Fernando pela pela participação pessoal vou ficando por aqui ok o vídeo vai ficar aqui gravado quem quiser aprender mais sobre e-mail marketing mas não quiser fazer ou não puder fazer o curso agora acessa lá o e-mail marketing para iniciantes .com vai abrir minha página de captura cadastra seu e-mail lá você vai receber alguns e-mails com algumas dicas e sempre que eu tiver alguma coisa interessante sobre e-mail marketing que eu publicar alguma coisa interessante eu vou estar divulgando lá ok vou ficando por aqui um abraço a todos muito obrigado mesmo pela pela participação tá e espero que possamos nos encontrar aí no próximo webinar até a próxima pessoal e aí Obrigado.